Caças da Segunda Guerra Mundial Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. No trigésimo primeiro episódio da série Caças da Segunda Guerra Mundial, falaremos sobre o Lavoshkin-Gorbunov-Gudkov-3, ou simplesmente Lag-3. Um dos caças mais odiados pelos pilotos soviéticos durante a guerra. O protótipo do aparelho foi desenhado pelo famoso projetista russo Semyon Lavoshkin, que contou com a preciosa ajuda de Vladimir Gorbunov e Mikhail Gudkov. O aparelho, conhecido por I-301, era construído com base num composto de madeira e resina plástica. O processo consistia em cozinhar a elevadas temperaturas, laminas de madeira impregnadas com uma resina plástica especial, resultando em placas com uma impressionante força elástica. Outra característica positiva é que os laminados de madeira não se incendiavam. No entanto, quando atingidos por projéteis ou fragmentos de artilharia antiaérea, podiam projetar lascas de madeira perigosamente afiadas contra o piloto. As asas também eram construídas em madeira, cobertas com finas placas de madeira compensada. Tanta madeira resultou num aparelho bastante pesado, um problema que a equipe de Lavoshkin pretendia contornar com a utilização do poderoso motor Klimov M-106. No entanto, nessa época o M-106 apresentava ainda muitos problemas mecânicos, obrigando a equipe a utilizar o fraco motor M-105P. Por ter bem menos potência do que o M-106, o resultado foi um avião lento com uma velocidade máxima de apenas 575 km por hora e uma taxa de subida miserável. Para compensar, os engenheiros tentaram reduzir o peso do aparelho retirando uma das metralhadoras, reduzindo seu armamento para um canhão de 20 milímetros e uma metralhadora Berezin de 12.7 milímetros. Mas não foi o suficiente e essa alteração contribuiu apenas para deixar o aparelho bastante sub-armado, levando os engenheiros a voltarem atrás nessa decisão, armando-o com duas metralhadoras e um canhão, podendo ainda transportar 200 quilos em foguetes, tipicamente 6, debaixo das asas. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética em junho de 1941, apesar de todas as suas limitações, o Lag 3 era o avião de caça mais moderno disponível para a Força Aérea Soviética. Mas era muito inferior ao Messerschmitts IBF 109, que era a espinha dorsal da Força Alemã de Caças, o que resultaria em pesadas baixas entre os soviéticos, principalmente nas primeiras semanas da invasão. Na segunda metade de 1941, o aparelho recebeu uma série de melhorias, tanto na sua aerodinâmica como no seu motor, mas continuava apresentando uma performance relativamente baixa em comparação com os caças alemães da época. Por esses e outros motivos, o Lag 3 era muito pouco popular entre os pilotos soviéticos, que pura e simplesmente não gostavam de pilotá-lo. Não recuperava bem dos mergulhos, e o fato de ser muito pesado e submotorizado, dificultava as manobras de perseguição e de fuga. Apesar de todas essas graves limitações, no auge da guerra, as fábricas soviéticas chegavam a entregar 12 caças Lag 3 por dia, resultando numa produção total de mais de 6.500 aparelhos entre 1941 e 1944. Em 1942, para tentar resolver o problema da sua submotorização, a equipe de engenheiros instalou no aparelho o motor radial Shvetsov M82, muito mais potente do que o Klimov M105. O resultado foi o muito mais eficiente Lavochikin LA-5, com quase 10 mil aparelhos construídos durante a guerra. O Lag 3, apesar de claramente inferior aos caças alemães da época, foi muito importante para o desenvolvimento aeronáutico soviético durante a guerra, servindo de base para a criação de caças muito mais modernos e eficientes. . . . . . . . No avó número 21, o avó e-tribuição получou marco primeiro LAC-1, depois LAC-3. Na um estribuição monoplanha LAC-3 foi установida um motor M-105P. O avó tem dois pontos, uma pula-fug e um avó. O avó é um avó. O avó LAC-3 é o avó. Máximalidade a velocidade de luta-fug e-tribuição. O avó é 474 km por hora. Máximalidade a velocidade de 5000 m é 549 km por hora. O avó é 5,5 m. O avó é 8,6 m. Prácticamente o avó é 9300 m. A Máximalidade a velocidade e-tribuição a velocidade Obrigado.